Fala, meus amores! Vídeo de hoje, a gente tá fazendo aqui rápido, de emergência, Nubank vai quebrar? Vamos falar disso durante o vídeo. Muitos de vocês perguntando, preocupados, Carol, eu deixo meu dinheiro no Nubank e agora vai quebrar com essa situação dos bancos? No final do vídeo eu vou falar sobre tudo isso, mas eu quero te dizer o seguinte, antes, como forma de agradecimento, eu peço o seu like, porque nós ficamos aqui, meu amor, hoje, horas para fazer esse roteiro, para trazer informações muito importantes para vocês. Então, dá o seu likezinho, se isso faz sentido para você, já vem aqui, se inscreve no canal, tem muito assunto para você conferir, notificações de vídeos novos e também ativa o sininho, tá certo? E compartilha com um monte de gente aí que tem conta no Nubank e quer saber sobre tudo isso que está acontecendo. Agora, antes de mais nada, é importante a gente saber o que aconteceu. O banco SVB quebrou, coloca a notícia aí para mim na tela, super importante, o que a gente vê? Volta para cá, banco que na sexta-feira as entidades norte-americanas falaram o seguinte, olha, vamos encerrar, a gente vai decretar a falência do banco. E foi o segundo maior problema, a segunda maior falência que a gente teve aí de bancos nos Estados Unidos depois da crise do subprime, ok? Um banco conhecido, um banco que tem mais de 40, né, tinha aí mais de 40 anos de história, foi fundado em 1983 e não era um banquinho qualquer, não. Então, estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Agora, o que a gente tem que falar também? Aconteceu algo na semana, por isso que muita gente está preocupada com esse efeito, né, se pode acontecer um efeito dominó, de repente quebrar vários bancos aí nos Estados Unidos. E olha a notícia que a gente viu do banco Silvergate, coloca aí na tela, que também teve um problema, essa notícia mostra a situação e também do Signature Bank, que também passou recentemente aí por outro problema e também quebrou. Agora, o banco SVB era conhecido por seu banco de investimentos em startups. E aí é que entra essa questão das fintechs, ok? Por quê? Muitos falaram que o Nubank tinha dinheiro lá, tem dinheiro lá, né, o SVB empresta dinheiro para essa questão das investimentos nas fintechs. E por isso, muitos se preocuparam não só com o Nubank, mas também com o Banco C6, inclusive, que eu vou fazer um comentário breve aqui nesse vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho para vocês entenderem. A maior parte, né, todos os bancos trabalham de forma alavancada, inclusive tem bancos que são muito mais alavancados do que o Nubank. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos supor que você aí, o João, né, deposita 200 reais na conta corrente, tá certo? O banco pega parte desse dinheiro e faz um provisionamento para proteger o seu dinheiro caso haja algum problema, mas também outra parte ele empresta e empresta com juros. Ou seja, o banco pega o seu dinheiro e não vai guardar o seu dinheiro ali caso aconteça alguma coisa, não. Ele faz empréstimo e uma parte ele provisiona para proteger os seus clientes, tá certo? Então, é aí os famosos CDBs, né, que vocês investem, eu também invisto. E aí, né, o que acontece? O que tem uma regra também? Os bancos não podem fechar o dia com mais saques do que investimentos, do que depósitos. E aí, os bancos, por exemplo, o Banco A, pede para o Banco B dinheiro emprestado, opa, eu fechei, ia fechar no negativo, você me empresta? O banco fala, ok, eu te empresto. Só que ninguém é bonzinho, né? O banco quer o quê? Quer juros também do outro banco que não pode fechar negativo, isso é uma regra do Banco Central, tá certo? E aí, o que o outro banco faz? Cobre uma taxa que a gente conhece aí, uma taxa chamada CDI. E claro que esses bancos se emprestam dinheiro e cobram uma taxa menor do que de nós, né? A taxa de juros é mais baixa para os bancos se emprestarem dinheiro. E é por isso que a gente vê a taxa CDI andando mais baixa do que a nossa famosa taxa Selic. Agora, que fique claro, pessoal, existem duas regras muito importantes. O Banco Central cobra isso dos bancos, é obrigatório que os bancos não fechem o caixa negativamente, tá certo? E outra regra é a questão do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. No Brasil, você tem aí todas as entidades, tem até 250 mil reais que vão ser cobertos caso você tenha algum problema e até um milhão por CPF, tá certo? Então, você tem quatro contas no banco, as quatro contas, né? Os quatro bancos quebraram, até um milhão você tem direito por CPF, ok? A ter o dinheiro de volta. Agora, tem um grande problema nessa situação, que é o FGC, pessoal, existe. Mas será que é tão simples pegar esse dinheiro? Será que não tem muita gente na fila? Então, por isso que a gente fala sempre, invista em bancos mais seguros, né? Invista em bancos que, de fato, tenham menos risco. Não busquem a maior rentabilidade. De repente, você vai buscar uma maior rentabilidade e pode ter problema. E, inclusive, a gente teve um banco aqui que foi muito falado e muitos investidores tinham dinheiro, que é o BRK. E que muitos vão ter que pegar o dinheiro aí do FGC. As startups têm até 50 milhões de dinheiro, muitas startups têm até 50 milhões de dinheiro no banco SVB. E o banco SVB fazia também ali investimentos, né? Nessas fintechs, nessas empresas de startup. E isso claramente preocupou o mercado, tá certo? Agora, o que já está sendo falado lá fora? Agora, o Fed Reserve vai, né, através do Tesouro Direto, muito provavelmente, o que estão falando é ajudar esse banco, né? O banco do Vale do Silício, que é muito conhecido, a se recuperar, a ter dinheiro ali. E não é porque o governo americano é super legal. Ah, vem cá, você quebrou, vou ajudar o empresário. Ah, coitadinho do banqueiro. Não! É porque eles têm medo desse efeito dominó, desse efeito cascata. Afinal, um banco quebra, os outros bancos podem quebrar. E isso é muito ruim. Ter crise, assim, bancária é péssima para os Estados Unidos. Então, já está sendo falado dessa questão do governo lá, né, do Fed Reserve, ajudar, né, a salvar esse banco, o SVB. Inclusive, na Inglaterra, onde a gente conhece também, e tinha, né, esse banco, os ingleses já fizeram um pacote aí de urgência para ajudar o banco. Claro, eles também não querem perder dinheiro e já estão atentos a essa situação. E fontes dizem que 90% das startups offshore tinham conta no SVB, ou seja, tinha muita startup que tinha dinheiro ali. Agora, veja, os Estados Unidos também têm regras para abrir bancos ali, também tem uma certa burocracia, é mais descentralizado que o Brasil, mas tem aqui, a gente tem um banco central que controla. Agora, o que a gente tem que ver? O sistema financeiro, quando a gente fala disso, os bancos são obrigados a apresentarem alguns indicadores, tá certo? Para falar se o banco é seguro ou não. E aí, a gente vai falar aqui de indicadores importantes, tá certo? Olha lá, a gente vai falar do índice de Basileia, e como é que eu vou mostrar aqui para vocês isso? Através do banco data. A maioria, se você colocar ali as instituições, vai aparecer importante, eu vou printar aqui para você. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no lucro, né? O Nubank que apresenta prejuízo, mas nesse 2022 teve um lucro aí de 684,3 milhões. Então, vamos ver, o Nubank que veio e apresentou, teve essa subida de lucro em 2021 e 2022, segundo o banco data. Agora, o que a gente vê aqui? O índice de Basileia, que tem que estar pelo menos em 12%, é o que o banco central considera seguro, e o índice de mobilização também, a gente tem que dar aqui uma olhada. Então, quando a gente vê aqui o reloginho, o que a gente vê? O índice de mobilização está dentro, olha lá, está dentro do reloginho 0,5%, está no verde. E o índice de Basileia está em 17,7%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 reais que o Joãozinho, enfim, emprestou para o Nubank, ele tem aí 17 reais para se proteger. Agora, o que a gente vê aqui? Está dentro do reloginho verde, mas o banco já apresentou prejuízo. O banco vem apresentando, olha, tem a história aqui do lucro, está certo? Em 2019, 2020 teve prejuízo e a parcial, agora a gente teve lucro em 2021 e a parcial 2022 ainda com lucro. Agora, o que eu falo para vocês, pessoal? Com essa relação toda, Nubank vai quebrar? E eu vou te responder, sabe o que faz o Nubank quebrar? Se caso continue esses ruídos, esses boatos e pessoas que falam, muitas vezes sem fundamento, é quebrar o banco de fato, porque o que quebra um banco? Com as pessoas, todo mundo querer tirar o dinheiro. Então, poxa, o Nubank vai quebrar, meu Deus, que desespero, e o pessoal começa a tirar dinheiro, tirar dinheiro. E aí, claramente complica a situação do banco. Por esse motivo, o Nubank não quebrará, na minha opinião, está certo? Nem o Nubank, nem o C6, que são os que mais me perguntam. Inclusive, o C6, que é uma informação muito importante, 40% é do J.P. Morgan. O J.P. Morgan comprou o banco C6 e isso é muito importante, porque é um bancão por trás, tem investimento. Agora, o que que eu falo para vocês, pessoal? Diversifica o banco. Gente, o Nubank não é um banco consolidado como um banco gigante que a gente tem, que tem muito mais caixa, que tem dinheiro para honrar. Porque se, veja bem, se o Itaú, o Bradesco ou o Santander quebrarem, todos os outros bancos quebram, na minha opinião. É muito mais provável que isso aconteça, está certo? Então, diversifica. Aliás, se o dinheiro no saldo lá não rende nada, tem gente que deixa na conta, na conta corrente, enfim, não rende, está certo? Então, você tem que diversificar os bancos. E eu sempre falo isso aqui. As pessoas buscam rentabilidades maiores, às vezes em bancos que não conhecem, em bancos que estão com problemas. Por quê? Porque a pessoa quer ganhar muito, mas não olha a segurança do banco. Então, tem que olhar, não acho que o Nubank vai quebrar, está certo? Não acho que o C6 vai quebrar, muito menos, porque ele tem 40% de um banco gigante por trás. Agora, se todo mundo resolve tirar o dinheiro do banco, aí sim. E é por isso que esses boatos fazem mal para os investidores. E esses boatos são boatos muitas vezes mentirosos e mal feitos. E aí, o pessoal entra em crise e entra em desespero. Agora, o banco digital não tem agência também. Isso é um grande problema, porque se tiver um problema, com quem você vai reclamar? Não tem agência. Muitas pessoas acessavam esses bancos, por quê? Por causa das taxas. Não tem taxa que o C6, atenção aí, já falou que vai começar a cobrar. Então, você tem que ficar atento a isso. E a gente fala no próximo vídeo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. A gente pode falar de bancos digitais, incluindo C6, incluindo Banco Inter. E isso pode realmente trazer problemas. Vamos falar um pouquinho de um banco digital, que muitas pessoas perguntam. Inclusive, eu gosto desse banco, acho que é um banco seguro. E, dentre todos os bancos digitais, muitas pessoas falam que gostam muito dele e que tem, utilizam para investir, que é o Banco Inter. Que, inclusive, soltou o resultado hoje do seu balanço. Vamos colocar na tela. Olha lá, Banco Inter lucra R$ 29 milhões no quarto trimestre, ante o prejuízo no ano anterior. Está ali, retorno sobre patrimônio líquido foi de 1,6%. E a carteira de crédito cresceu 40% em relação ao ano anterior. Está aqui, Banco Inter divulgou que teve lucro ajustado de R$ 29 milhões no quarto trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 56 milhões no mesmo período do ano passado. Volta para mim, o banco teve lucro. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no índice de Basileia do Banco Inter? Olha quando a gente vê o Banco Inter, vamos ver aqui e prestar atenção. Olha lá, em relação ao lucro, ele teve lucro em 2019, 2020, 2021, 2022. Teve uma queda aqui brusca em 2020 de lucro, mas já recupera aqui em 2021. E o que a gente vê os índices que eu falei? O índice de Basileia está aqui no reloginho, está verde, 29,8%. Significa que a cada R$ 100 que o Joãozinho ou alguém deposita, ele tem essa porcentagem para garantir de 29,8%. É um índice dentro, o índice de Basileia tem que estar acima de 12%. E quando a gente vê o índice de Imobilização, também no verde, está em 5,7%. E o índice de Imobilização, o que ele mostra? Se o banco tiver um problema, quanto ele tem de Imobilização de Dinheiro ali, né, para ter liquidez. Ou seja, para ser rápido na venda ali, se precisar, para transformar em dinheiro rápido, caso aconteça alguma coisa. Então, tanto o índice de Basileia quanto o índice de Imobilização do Banco Inter está dentro do padrão. Ok, pessoal? Agora, fica aqui o meu comentário sobre o que eu acho do Banco Nubank, tá certo? O banco não vai quebrar, na minha opinião, não por esse motivo, tá certo? Você que está aí desesperado, não precisa ficar desesperado, desesperado é tirar o dinheiro. Agora, faz parte do investidor diversificar essa carteira aí, né, não colocar tudo no Banco Nubank. Nem tudo no Banco Inter e nem tudo numa corretora, pessoal. Diversifica, você tem que saber disso. Tem amigos meus que tem 200, 300 mil no Nubank. E aí, como é que fica essa situação? A gente vai esperar, vai ficar de olhos, né, fechados e não vai diversificar a carteira? Então, eu pergunto para você, investidor, investidora, você diversifica? Seu dinheiro está todo concentrado num investimento ou num banco? Tome muito cuidado e atenção aqui, tá certo, pessoal? Então, eu quero tranquilizar você que está aí, não fique desesperado, não é o momento para isso. E ir tirando todo o seu dinheiro lá. Agora, veja o Tesouro Selic, que é ali, né, o investimento mais seguro do país, né, o governo, você empresta dinheiro para o governo e o governo tem, né, é o nosso pagador principal ali, por incrível que pareça. É o que vai realmente pagar para você. Cara, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Deixa ali no Tesouro Selic, né, deixa ali num investimento mais seguro do que numa conta ali corrente do só Nubank ou só outros bancos, principalmente os digitais, na minha opinião, que inclusive tem menos burocracia para abrir. Aqui no Brasil, a gente vê bancos abrindo digitais com menos burocracia. Ou seja, os bancos, eles têm uma burocracia muito maior do que esses bancos digitais, tá certo? O que não impede esses bancos de terem problemas ou quebrarem, mas que bota uma bela barreira, tá certo? E eles também têm muito mais caixa, são bancos que estão aí há muito tempo, são bancos mais sólidos. Tá certo, meu amor? Eu espero que esse vídeo clareie as suas dúvidas, te deixe mais tranquilo e tranquilo. E comenta aqui embaixo comigo, você aí investe no Nubank, você tem dinheiro no Nubank, o que você acha do banco? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Tchau, tchau.